No ar mais um A Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre vôleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber o campeão olímpico, Talmo. Boa tarde, Talmo. Tudo bem? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Sanaê. Boa tarde, Arthur. Mais uma vez, eu tô virando figurinha carimbada aqui, né, Henrique? Que bom. Depender da gente vai vir muito mais vezes ainda. Vamos embora. Pode contar comigo sempre. Que bom. Vamos completar a nossa escalação direto do Bahrein com o Sanaê, treinador da seleção do Bahrein, com passagens pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa noite, Naê. Boa noite, pessoal. Boa tarde aí, na verdade. Hoje mais um encontro especial com o Talmo aí. A gente vai discutir muita coisa legal e descobrir coisas aí da carreira do Talmo aí. Vai ser muito legal. Boa. Pra completar nosso time, o Arthur, treinador da categoria Sub-15 do Cruzeiro, mestrando em Ciências do Esporte pelo UFMG. Fala, Arthur. Fala, Henrique. Boa tarde. Boa noite, Naê. Boa tarde, Talmo. Muito obrigado pela disponibilidade pra conversar com a gente mais uma vez. Espero que todo mundo goste bastante. Hoje o papo vai ser muito massa. Passar aí por histórias e projetos e muitas coisas boas. E pro futuro também, vamos falar. Ô, Henrique, você viu aí que eles... Mais uma vez. Já tá virando locutorico aqui, mano. É, não. Arthur tá à vontade, já. É, gente. Agora vai passar. Essa aqui já é o que número? 28, já. 28. Suave, já. É, não. Agora a gente... Tá tranquilo. Daqui a pouco tá enviando o currículo dele pro Esporte TV, então. Faça, faça. Mais uma vez. Muito bom. Galera, antes da gente começar, vou só fazer aquela propaganda da galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar. E é mais do que justo, né? Vou falar primeiro sobre a Art Marketing Digital, a empresa do Rafa lá de Montes Claros. Tá no Instagram com o arroba underline artmarketing, que é quem faz todas as artes do nosso Instagram. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba Jornalzinho DEMG, que é a categoria de base aqui em Minas Gerais. O literário Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede, o fim. Além de todos os nossos ajudantes, a gente também, o arroba Beira da Quadra. Instagram, Twitter, plataforma de podcast e agora também no... Ah, é Twitter, já falei. E agora também no Telegram. A gente tem um canal no Telegram, onde fica mais fácil da gente mandar o que tá acontecendo. Começamos o canal ontem lá. Acho que vai ser uma forma legal de a gente ter um contato com o pessoal. E vamos colocar alguns conteúdos só pro canal do Telegram também. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Então, é só abaixar a tela aí, clicar que já aparece lá direto. E aproveito que já abaixou a tela, já tá na sua cara, se inscreva no canal, dá um joinha. Enfim, faz tudo que os youtubers pedem. O Arthur daqui a pouco já vai virar youtuber também, então ele já me ajuda a fazer essa propaganda do início. Pessoal, fica à vontade, quem tá assistindo, boa tarde pra quem tá chegando pra assistir a gente. Fica à vontade pra mandar perguntas pro Talmo. E vamos começar essa conversa. Bom, primeiro, Talmo, a gente quer falar um pouquinho sobre a sua carreira como atleta. E eu queria saber lá do inicinho, como que você começou a jogar vôlei, como que surgiu esse interesse. Se alguém te incentivou, alguém falou, não, não joga vôlei, vai jogar futebol, que é o que todo mundo joga no Brasil. Como é que foi esse início, pra começar a caminhada? Bom, Henrique, o início, pra quem é professor de educação física, eu acho que vai até gostar. Porque eu tive a oportunidade de brincar muito na rua. Eu brinquei muito. Então, cara, na frente da minha casa tinha um espaço muito bacana. No quintal da minha casa tinha um espaço muito bom. Tinha um espaço muito bom. Onde nós tínhamos um espaço pra jogar bola. Mas nós tínhamos um espaço pra subir em árvore. Nós tínhamos um espaço pra pular muro do vizinho. Só um minutinho aí. O barulho tá incomodando aí? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Não, peraí. Eu vou dar um jeito aqui. Desculpa aí, galera. Vou dar um jeito aqui agora. Então, eu sempre tive muito essa oportunidade, cara, de estar explorando muito os movimentos, né? Explorava muito os movimentos. Eu brincava muito. Então, eu jogava futebol. Jogava... Brincava de pique-esconde. Brincava de polícia-ladrão. E, cara, polícia-ladrão aqui na cidade, aqui no nosso bairro, né? A gente fazia os times das ruas. E a gente brincava e valia a cidade inteira. Cara, teve época de correr. E à noite, varava à noite brincando. E os nossos pais sempre deixavam a gente brincar dessa forma. Uma vez por semana, varar à noite. A gente ia na sexta-feira, que não tinha nada pro sábado. A gente brincava, cara. E era polícia-ladrão. A gente saía correndo na cidade. Tinha gente que se escondia no cemitério da cidade. E aí... Mas era muito bacana. Muito bacana. Uma integração, uma interação muito boa. E aí, cara, a gente subia em árvore. A gente pegava a manga que estava no chão. Jogava pra acertar a manga que estava no pé lá. Aí caiu uma vez. A gente pegava a verde e jogava de novo pra acertar na madura, né? Então, foi muita brincadeira. E no portão de casa, no muro de casa, era a nossa rede de vôlei. E passava por tudo. Quando chegou na quinta série do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental 2, eu comecei a frequentar uma escola onde a educação física era feita dentro do clube. E aí, o que acontece? O que era mais bacana era que os treinadores do clube, eles ficavam observando os alunos da educação física. Então, tinha o treinador de basquete, tinha o treinador de futsal, tinha o treinador da natação, que ficava... Quando tinha as aulas de natação, e sempre os esportes nós mudávamos a cada bimestre. Ou seja, começou a aula lá no início de fevereiro. Então, fevereiro e março eram um esporte. Abril, maio, outro e assim por diante. A cada bimestre trocava o esporte. E os treinadores ficavam atentos ali para aquelas categorias. E o clube que a gente jogava, que a gente treinava, fazia educação física, era muito grande e tinha muita quadra. Então, eram muitas turmas ao mesmo tempo de várias faixas etárias. E os treinadores ficavam rodando ali. E numa dessas aí, o treinador de vôlei falou... Pô, esse cara leva jeito para o vôlei. Vem para cá e vai começar a treinar vôlei. E aí, cara, foi quando eu falei... Cara, é vôleibol. Isso foi década de 80, onde começou a haver o seguinte... Década de 80, onde o vôleibol começou a despontar, foram naqueles jogos que o Brasil fez no Mundialito, depois veio para jogar no Maracanã, né, contra a União Soviética. O Brasil ganhou um jogo lá e era o máximo, cara. Porque estava chovendo ainda, tiveram que enxugar a quadra. E foi uma bagunça danada, mas conseguiam ganhar. E ali, toda hora... Aí começou o despertar do talmo para uma posição de levantamento, né. Quando jogava, cara, aí um passava o William. Um passava o William, o outro atacava. Um passava o William, o outro atacava. Então, sempre era o William. É o William, o William. Eu falei... Cara, esse cara é o fera demais, velho. É, esse é o cara. E esse cara é levantador. Pô, eu quero ser isso aí. Aí eu falei... Pô, não tem outra conversa. O negócio de atacar não dá. E aí, o William, o William, o William... Eu falei, cara, vou ser levantador. E eu comecei a treinar como levantador. O treinador sempre me colocou como levantador. Apesar de ser mais alto naquela época já, né. Da turma e tudo. Mas eu sempre como levantador. E, cara... Eu tenho feito algumas pesquisas com alguns levantadores aí. Todo levantador quer ser atacante. Ele é um atacante frustrado. Aí foi para ser levantador, né. E eu, cara, nunca gostei de atacar. Nunca gostei. Não gostava de atacar. E aí eu fui para o levantamento. E aí, cara, me dediquei. Fui fazendo. E aí começou aqui na cidade de Itabira. E aí depois eu rodei esse Brasil afora aí. Passando por várias equipes, né. Principalmente nas categorias de base. Mas eu acho que a minha história... Eu posso dizer que ela se firmou mesmo para o voleibol. E não foi nem eu, não, cara. Eu acho que o cara mais responsável da minha carreira ter dado continuidade foi meu pai. Esse foi... Esse foi... Esse foi, eu acho que... Esse foi o cara mais importante da minha carreira. Até mais do que eu. Porque se não fosse ele... Eu não teria seguido. Não teria. É engraçado isso, né. Mas quando eu era... Eu tinha... Estava terminando o juvenil. Eu acabando a minha categoria de juvenil. Nunca tinha frequentado seleção mineira. Nunca tinha ido para uma seleção brasileira. Nada disso. E aí juvenil. Acabou juvenil. Vou para o adulto. Cara, o que eu vou fazer sem ganhar dinheiro? Sem nada, né. Eu queria estar ganhando meu dinheiro e tudo. E aí meu pai chamou para fazer uma prova. Na empresa que ele trabalhou por 43 anos. 43 anos. Foi operário padrão. Inaugurou a estrada de ferro Carajás com o presidente da república. Então, depois disso aí eu fiz a prova. Passei na prova. E o meu pai percebeu alguma coisa diferente. Me perguntou qual que era o meu sonho. E aí eu falei que era ser jogador de vôlei. E ele foi lá e tirou meu nome da lista dos aprovados, cara. Dessa empresa. E aí no outro dia eu fui lá para ver. Meu nome não estava. Meu pai também não falou nada. Depois que eu fiquei sabendo que ele tirou o nome de lá da empresa. E aí eu segui. E ele falou, então, vai em busca do seu sonho agora. Agora precisa treinar. Precisa treinar. E aí, cara, para mim foram os dois pedidos que ele me fez. Nesse dia que eu lembro até hoje, né? Ele falou assim, então, meu filho, vai em busca do seu sonho. Mas lembre sempre de duas coisas. Faça sempre o seu melhor. É a primeira coisa. E a segunda coisa, nunca passe por cima de ninguém. Se você fizer essas duas coisas, eu tenho certeza que você vai conquistar esse sonho. E aí eu acreditei, cara. Eu fui atrás, foi isso que eu quero e vou embora. E comecei a treinar. Treinava sozinho no ginásio aqui de Itabira, no Valério Doce. Treinei sozinho várias vezes na parede. Na parede eu pegava bola de basquete, pegava bola de vôlei, pegava bola de tênis. Pegava bolinha de meia. Pegava tudo em quanto é tipo de bolinha. Bolinha de papel em casa, tocava com bolinha de papel. Cara, não tinha conversa. Eu tinha que treinar, tinha que fazer. Eu não tinha oportunidade de estar num time grande, eu tinha que estar aqui mesmo. Então eu chegava sempre duas horas antes do meu treinamento. O treinador ficava comigo fazendo treinamento sozinho, duas horas ali. Aí quando terminava, ele ficava mais uma hora comigo para treinar depois do treino. E aí, cara, ele sempre... A primeira coisa que ele falou, você nunca vai me questionar qualquer coisa que eu estiver mandando você fazer. Eu não vou pedir para você fazer. Eu vou mandar você fazer. Se você fizer isso, eu te coloco numa seleção. Eu falei, então tá bom. Você quer mesmo? Eu quero. Então vamos, porque eu também vou fazer de tudo para você chegar. E aí a única que eu cheguei foi na adulta já e logo depois já sai para campeão olímpico. Aí não dá para entender, cara. Não dá. Eu acho que o plano do homem lá em cima, ele é muito diferente dos nossos, né, cara. E aí aconteceu, depois foi tudo maravilhoso, foi tudo muito bom. Então, bacana. Ô, Thalma, aproveitar que você contou um pouquinho desse histórico. Você já apresentou alguns desafios que você enfrentou aí durante essa caminhada. Eu queria saber, assim, de você, se teria mais algum desafio dentro desse período que te marcou, sim, que você pode apresentar ainda. E quais seriam as diferenças dos desafios que você enfrentou nesse seu processo com os desafios que os atletas de hoje em dia que estão na base enfrentam? Senaê, eu acho que é muito parecido, cara, esses desafios, sabe? Talvez só mudem o endereço, mas as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, eles são muito semelhantes, né? Não só para os atletas, né? Mas para nós treinadores também, para os treinadores que estão vindo, assim. Porque parece que é fácil, né? Mas, cara, só quem está dentro sabe o quanto é difícil da gente ir conquistando esses degraus, ir conquistando esses novos desafios, né? Então é muito semelhante. Por exemplo, eu morei muitas vezes embaixo de arquibancada, cara. Eu morei embaixo de arquibancada. Comia bandejão. Hoje, eu vejo quantos atletas saem da escola e vão para o clube e ficam ali, não tem lugar para deitar, não tem lugar para descansar, não tem lugar nem para fazer tarefa direito. E já tem que ir treinar, vai para casa, chega tarde, no outro dia vai para a escola. E isso aí também eu passei, e vários atletas hoje passam, né? Claro que seria o ideal se a gente pudesse ter uma estrutura legal de acompanhamento, de deixar um atleta chegar lá da escola, poder almoçar no clube, poder ter um lugar para ele descansar ali dentro, né? Poder ter uma alimentação adequada, poder ter um suplemento adequado ali, um lanche para ele à tarde. Pô, às vezes tem atleta que não tem nada disso, cara. E quantas vezes eu também passei por isso, de não receber salário, né? Na época de juvenil e tudo. E eu já morei. Depois que eu voltei para Itabira, e era meu primeiro ano de adulto, eu morei embaixo de uma arquibancada no Valério Doce, aqui em Itabira, cara. Primeiro ano de adulto. Olha o que eu estou falando. Estou falando de infantil, infanto. Não, no meu primeiro ano de adulto, eu estava debaixo da arquibancada do clube, cara. Bacana. Eu até direcionei essa pergunta dessa forma pelo seguinte, é notório assim que veio a geração de prata, abriu portas, aí vieram vocês, abriu mais portas. E eu acredito que hoje a gente nunca pode questionar o que a pessoa passa, né? Se é menos ou mais do que a gente passou. Mas eu acredito que as condições dos dias de hoje, nos dias atuais, elas são melhores pelas portas que vocês abriram aí no passado, sabe? Hoje a gente tem vários mecanismos aí, né? Eu acredito assim, projetos incentivados, que naquela época não tinha. Você está aí trabalhando no Olímpico, você pegar o que o Olímpico faz hoje para a turma, o Cruzeiro, o Minas, é totalmente diferente do que tinha anteriormente, né? Até a capacitação dos treinadores também mudou muito, né? Não quero entrar no mérito, se os treinadores anteriores, a nossa geração, a sua geração eram melhores ou piores, mas é questão de que eu acho que tudo hoje é muito mais acessível. Então eu vejo que vocês foram meio que desbravadores ali, né? Você falou da geração do Willi ali, a geração de Prado, depois vieram vocês. Eu tenho muito essa noção, assim, eu acredito que os jovens de hoje talvez não tenham essa noção dessas portas que foram abertas com vocês. o importante é que elas foram para que hoje eles estivessem em uma condição um pouco mais cômoda, vamos dizer assim. Certeza, certeza. Você vê hoje o CBC, né? Os clubes disputando o campeonato. Imagina, vai para um campeonato lá infantil, sub-15, sub-16, com 20 equipes. Na nossa época não tinha nada disso, não, entendeu? Então, na nossa época não tinha nada disso, não tinha... Viajar de avião, imagina. É só viajar de avião hoje. Tem uma estrutura e tudo. Mas eu acho que... Sem querer desmerecer todas as seleções, né? Mas eu acho que a seleção de prata foi o que alavancou e despertou o interesse. Eu vou colocar ali de duas gerações ainda para frente, sabe? Duas gerações. Veio a nossa geração de ouro lá de Barcelona, essa consolidou mais quatro gerações. Sabe? Eu acho que essa consolidou mais quatro gerações. E agora elas consolidam mais oito gerações. Sabe por quê? Porque nós vamos lembrar dessas, essa turma nossa lembra da de 84, lembra da de 92 e assim por diante. A gente vai sempre... É uma progressão geométrica mesmo, sabe? Mas ela começa com 84 ali, 82, eu acho. 84, com a geração de prata que foi fundamental. E aí nossa reverência ali para eles é muito grande, cara. A gente de Barcelona tem uma reverência para os caras muito grande, sabe? E acho que isso aqui é muito bacana. Perfeito. Só um comentário que eu acho, assim, me veio à cabeça no momento em que você também estava falando, Talmo, e junto com essa pergunta do Nair, dessa diferença entre os momentos, assim, é que quando você fala, assim, ah, a relação com o treinador, com esse último treinador, assim, você falou, assim, ó, faz o que eu estou mandando que nós vamos chegar lá. Hoje em dia, eu tenho que convencer os meus atletas para eles fazerem que eu vá. O que eu estudei, eu tenho que convencê-los. E assim, e não com eles, né? Mas acredito que a própria geração de hoje, ela é... Ela é... Nesse nível de tratativa, assim, né? Cara, eu vou te falar, se eu falar para você o que o meu treinador fazia, eu acho que nós podemos ir para a cadeia aqui agora, entendeu? Só para falar o que ele fazia, né? É, eu acho que dá para ir para a cadeia, cara. E assim, ninguém... O cara que foi fazer um questionamento, foi questionar o cara, o treinador, eu vou te falar, eu posso falar, pode falar, assim, literalmente o que aconteceu? Vai lá, vai lá, com um monte. Pode, pode. Assim, ó, sem tirar nem colocar nada, do jeito que foi. A gente estava fazendo um treinamento de defesa, e lembrando que, na época, a gente, os clubes seguiam muito o que a revista SAC falava. Aham. Tá? Então, tinha uma revista, revista chamada SAC, do William, do Montanaro e tudo, e essa revista dava um direcionamento do que eles estavam fazendo, de parte física, de alongamento. Mostrava tudo, ó, o alongamento vai ter que ser isso, isso e isso. Uma coisa bem bacana. E aí, num dos treinamentos, a gente estava fazendo um treinamento de três na defesa, sabe? Era uma movimentação num trio na defesa. O treinador colocou uma bola, a bola caiu no chão, e um dos atletas, ele foi e deu um bico na bola, a bola pegou no teto do ginásio. E aí, ele chegou e olhou pro cara assim, foi chegando perto, aí, por que você não foi na bola? Aí, ele falou assim, tá querendo ensinar o pai nosso ao vigário? Cara, vocês já ouviram essa expressão? Ou seja, querendo ensinar o pai nosso pra um cara que sabe muito já, né? Aqui não, né, cara? Aí, o treinador, cara, ele falou, como é que é? Repete isso aí. Aí, ele falou assim, tá querendo ensinar o pai nosso ao vigário? Nesse aí, todos os atletas já estavam assim, né? Não, arregalou um olho. Ali já foi, eu era um dos mais velhos, e tinha um outro cara mais velho. Aí, ele foi aproximando, o cara aproximou, sem brincadeira, cara. Depois, nós podemos fazer uma, vale uma live com ele, com o treinador, vale. Ele chegou e abriu a boca do cara, abriu a boca e cuspiu na boca do cara. E aí, ele chegou, ele chegou e falou o seguinte, aqui não, amigo. E desceu a lenha no cara. Desceu, mas porrada, no meio da quadra. Desceu, tinha um pai de um atleta na arquibancada. E esse pai chegou e falou assim, pro filho dele, Laurence. Aí, o Laurence olhou pra ele assim, ó. Aí, ele... Não, ele vem aqui. Aí, o treinador, cara, chegou e falou assim, fica sentado aqui. Você não vai sair daqui. E aí, ele falou pro pai do cara assim, racha-o fora daqui do ginásio. Assim mesmo. E aí, ele foi bater, enfiou a porrada no moleque. O moleque tinha 15, foi 16 anos. Ele botou o cara pra fora do ginásio e falou assim, comigo você não treina nunca mais. E aí, ele falou assim, não quero mais treinar, não. Não quer? Você vai pedir pra voltar, cara. Você vai pedir pra voltar e você não vai treinar. Eu não vou deixar. E aí, não tinha essa de falar e tudo. Mas o que que aconteceu, cara? Tem um contexto disso, né? Tem o texto e tem o contexto. O pai desse menino, ele pediu pra que o Leto, o treinador, pudesse dar um corretivo no filho dele. Porque ele tava roubando dinheiro da loja da venda do pai dele. Ele roubava dinheiro toda semana pra comprar tênis. Ele chegava toda semana com aquela mochilinha, com aquela sacolinha amarela da Asics. Asics Tiger. Com o tênis vermelho, com o tênis azul, com o tênis amarelo. Cada semana era no tênis, cada semana era roupa nova. E ele foi e pediu, cara. Me ajuda, dá um corretivo no meu filho, porque ele tá me roubando. Aí ele falou assim, posso fazer do meu jeito? Eu falei, pode. Por isso, com o meu menino. Mas deu no menino. Aí, uma semana depois, ele tava lá com a joelheira embaixo do braço. Aí, olhava o treino. Ele falou, some daqui. Saia, pedia pra sair. Na segunda semana, ele foi e pediu pra gente, né? Como atleta. Pô, fala com o Leto lá. Deixa a gente treinar. Deixa eu treinar. Eu preciso treinar. Eu não vou mais fazer isso. Aí, ele veio. Teve uma condição de todos os atletas terem que aceitar o cara. Depois, todos os atletas colocarem algumas condições. Ele não poderia mais estar fazendo aquilo com o pai. Uma série de coisas, né? E aí, ele chegou e falou que se tivesse um atleta que fosse contra, ele falou que não deixaria. Aí, nós nos colocamos, ó. Você quer mesmo, cara? Quer mudar? Nós vamos estar aqui pra te ajudar. Aí, todo mundo aceitou. Ele voltou. E depois, foi um dos melhores jogadores do time. Que delícia. E hoje, eu falo, hoje ele tem... Hoje, esse cara tem três filhos, né? Quando eu encontro com ele, ele fala que... O que o treinador fez com ele, né? Na hora, ele ficou bravo, ficou puto e tudo. Mas aquilo serviu pra ele virar homem, cara. Serviu pra ele virar gente. Serviu pra ele virar uma pessoa diferenciada. E ele, hoje, ele agradece o que o cara fez com ele. É muito doido isso, né, cara? Vai lá, vai lá, Henrique. Vai fazer isso com o senhor. É que a gente não tem tempo, mas eu tenho umas histórias também com relação a isso aí. Que brincadeira, cara. Pensando na mentalidade de hoje, sabe? Primeiro que... Isso é um panorama geral que a maioria dos pais, hoje, quando tem alguma situação conflituosa com os filhos no treinamento, eles não pensam que, na questão da educação, pensam em proteger o filho, independente se o filho está sendo errado. Mas isso aí... Mas nem se tem problema melhor. Isso aí é uma live inteira, só desse assunto. É verdade. É verdade. Bom, então... Então, Otá, deixa eu seguir aqui com as perguntas. Então, Otá, vamos lá. Apesar de você também já ter comentado, eu queria saber, assim, de se teve, além do seu pai, alguma outra ou outras figuras que foram determinantes para você escolher ser profissional. Teve alguma outra figura, assim? Ah, eu acho que o meu treinador, né? O primeiro treinador ali. Depois eu tive esse treinador que me ajudou muito. Depois eu tive as pessoas que estavam à minha volta ali, da equipe mesmo, sempre incentivando. Mas eu acho que duas muito fortes, né? No início, foi da família e treinador. Eu acho que isso aí foi muito importante. É engraçado que eu fiz uma pesquisa minha, uma dissertação mesmo do mestrado, né? Foi o sentimento de pertencimento das pessoas envolvidas com esporte. E aí, cara, no SESI, quando eu cheguei em 2011, no SESI, o SESI tinha 2.174, o número era esse, 2.174 alunos atletas que praticavam voleibol em 2011. E aí eu falei que a gente precisava começar a pensar em aumentar esse número, porque nas escolas de São Paulo, você tem no SESI, tinha na época cento e poucos mil alunos, né? Então, dois mil era muito pouco. Então, a gente precisava aumentar. E aí, nós fizemos uma, era uma proposta mesmo, de ter o clube, o time, como pedagogia do exemplo, tá? Então, era uma pedagogia do exemplo, onde a gente tinha que os atletas serem exemplos para os alunos. E aí, cara, a gente rodou o estado de São Paulo inteiro, fazendo clínicas. Então, a gente ia para a Presidente Prudente, pegava a região e ficava uma semana ali visitando as escolas, fazendo as clínicas e tudo. E dentro desse período, a gente fazia as clínicas com os alunos e tudo. No final de 2015, nós batemos 54 mil alunos atletas praticando voleibol. Então, foi, assim, muito rápido. Só para ter uma ideia, em 17 minutos, foram fechados 50 e poucos ônibus para assistir a final da Superliga, quando nós passamos. Em 17 minutos. Tinha lá, nós ganhamos de Osasco, abriu o link na semifinal. Em 17 minutos, já tinham todos os ônibus, já com o nome das pessoas, com tudo pronto. O pessoal, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, bateu para fazer. Então, foi um projeto muito bacana ali e acho que vale a pena citar, principalmente para esse aumento de número de pessoas, né? Para essa entregação. E nessa pesquisa, o que mais importou para os alunos foram as pessoas que seriam exemplos para eles. E o principal exemplo é do treinador. Engraçado isso, né? Você tem a família e tudo, mas o treinador, dependendo de como ele aborda o seu atleta, ele tem uma confiança e o treinador pode direcionar o caminho desse menino, entendeu? Tanto para a família, ó, cara, você quer treinar? Você quer mesmo? Pô, eu vou estar aqui com você. Mas tem algumas condições, né? Como é que está seu relacionamento em casa? Ah, não é legal, não. Ah, então, começa a melhorar, porque senão aqui não vai ter lugar, não. E aí eles começam a mudar em função do treinador. Sabe, o treinador passa a ser a grande referência dele. Muito bom. Seguindo na cronologia, assim, ainda como atleta, eu queria te pedir para você fazer um comparativo das suas relações, da sua relação com outros atletas em dois momentos distintos, pré e pós-Barcelona. Teve mudado, assim, a medalha e conseguir ser campeão olímpico, ela muda, ela mudou as relações que você teve com os outros atletas? Bom, vamos colocar, assim, nesses dois momentos distintos, né? Com, eu acho que muda em alguns aspectos. Por exemplo, eu tinha, antes disso, uma afinidade muito grande com o pessoal aqui que jogou comigo nas categorias de base, né? E a partir desse momento, eu sinto que até mesmo eles começaram a sentir o seguinte, cara, ele está em outro patamar, ah, não quero nem chegar perto, entendeu? E não tinha nada disso. E a acessibilidade continuou a mesma coisa. Até que um dia eles já, realmente, o cara não mudou porque ganhou aquela medalha, né? Depois de Barcelona com as pessoas que eu tive contato como atleta e jogava sempre junto, mesmo, claro que é muito difícil você manter o contato com todo mundo e a proximidade com todo mundo depois de muito tempo. Mas sempre que existe a possibilidade, a gente consegue ter um relacionamento muito bacana. E acho que é importante sempre você tentar buscar resgatar alguns detalhes e tudo, entendeu? Vocês estão ouvindo um boi aqui no final, né? Mas isso aqui é fazenda e a fã, né? Bom demais, velho. Fazenda é bom demais, cara. Nesse período, então, é sensacional. Show de bola. Só o último comentáriozinho, assim. Dessa relação que você comentou com os outros atletas, se você pudesse falar assim, se você conseguisse construir, eu queria saber um pouco mais específico, assim, com os atletas no treinamento. Se, por exemplo, aumentou o respeito de alguns atletas, tipo assim, quando você vai treinar em clube, ou se não tinha isso, se você conseguia não apresentar, tipo, um status tão maior assim. Entendeu mais ou menos? Eu entendi, entendi. Bom, eu falei primeiro desse relacionamento, né? Que ficou um extra quadra. Mas quando você vem com um status de campeão, um status de campeão olímpico, né? Para o treinamento, a gente não chega lá à toa, né? A gente chega lá porque tem diferencial. E, assim, uma coisa que eu sempre fiz, desde aqui, do meu primeiro dia de treinamento, foi uma dedicação total, sabe? Uma dedicação que tinha que ser muito forte. Então, se eu estivesse aqui de férias, tá? Então, vou pegar um exemplo. Eu vinha de férias aqui para esse mesmo lugar que eu estou aqui agora na fazenda. Cara, eu não tinha folga, porque eu ia fazer... Tem um morro de areia aqui no fundo, né? Um areal gigantesco. Eu ia lá para subir o areal de... Subir a montanha de areia para fazer minha parte física. Eu corria dentro de uma piscina com água corrente para fazer minha parte física. Eu corria aqui na estrada de terra para fazer minha parte física. Então, eu não parava. Então, sempre fui muito dedicado aos treinamentos, tá? Então, quando chegava para... Quando chegava para... Quando chegava para fazer os treinamentos na equipe, cara, também era a mesma coisa. Então, não dava para falar assim, ah, vou fazer mais ou menos. Mais ou menos não ia servir, porque eu ia cobrar ainda, entendeu? Então, a cobrança era sempre muito grande. Porque, apesar de... Ah, nós somos amiguinho, 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 mas na hora de treinar, não é amigo? Você vai ter que fazer, porque senão você vai comprometer o time. Então, tem que fazer. Então, a cobrança era muito grande. E aí vem o respeito, claro, que os caras falaram, pô, se o cara está fazendo, ele é o mais velho do time, é o mais experiente do time. Ele está fazendo mais do que eu. E ele está me cobrando, eu tenho que fazer também. Então, não tinha essa. Ah, eu precisava acertar uma bola no final. Cara, eu preciso acertar uma bola. Fica aqui e vai para cá para mim, entendeu? Aí não tinha conversa. Tem que fazer. Quem veio aqui com a gente, conversou e que apresentou uma coisa bem parecida com isso, foi o Marlon. Não sei se o Nair e o Henrique fizeram essa associação também, mas o Marlon fala muito parecido com isso. assim, dele ser mais velho e cobrar dos caras mais novos, assim, e tal. Muito bom. Um outro ponto também que eu acho que é importante, né? E aí serve para as categorias de base que a gente precisa construir muito, né? Tem que estar sempre atento aos detalhes e tudo. Eu sempre gostei muito de, enquanto atleta, quando ia para a concentração, quando ia para uma viagem e tudo, colocar sempre um atleta mais experiente, com um menos experiente, sabe? Porque aí eu acho que tem uma troca muito bacana. Eu vejo isso comigo porque eu cheguei, quando eu cheguei na Pirelli, eu dividi o quarto com o William, cara. Então, imagina, pegar o cara, capitão da seleção brasileira, capitão da Pirelli, né? O cara que era o melhor levantador do Brasil, o melhor levantador do mundo. Pegava o William, cara, estar no quarto com ele, ô, William, o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Então, isso aí é muito importante, né? Claro que hoje a gente tem que ter um cuidado com esse contexto todo, né? Porque, ah, não, eu quero ficar com fulano no quarto. Então, eles mesmos já querem escolher com quem ficam no quarto, sabe? Mas eles esquecem a riqueza que pode ser de você trocar informação com outras pessoas, né? Eu acho que é muito importante isso. É muito importante. Eu vi até uma vez, cara, o Serginho, falando da primeira vez dele na seleção, o Líbero, que ele, na hora que ele chegou no hotel, o quarto dele era pra ficar junto com o Maurício, que ele chegou todo sem graça, né? Pra bater na porta. E rola isso mesmo, né, cara? Mas é só um primeiro, um primeiro empate. O que o atleta jovem tem de ficar com o mais experiente é fantástico. Eu já vi muitas situações dessas de, não só dos aspectos relativos ao vôleibol, mas com relação a toda a vida, né? O comportamento, aspectos de questão de como gerenciar o financeiro, tudo isso os caras mais velhos são de ensinar para os mais novos, né? Com certeza. Com certeza, você vai pegar ali desses mais velhos, cara. Hoje, a gente tem um pouco de dificuldade isso pra fazer no feminino, sabe? Feminino já vem muito assim, ah, não, eu fico com fulano no quarto, eu vou com ciclano. Já tem, já montam as duplas e tudo e não sabem da riqueza que é você estar partilhando com outras pessoas, né? É, perfeito. Ô, Talmo, diz aí pra gente quais foram, assim, os frutos que você colheu depois de ser campeão olímpico. O que que mudou, assim, pro Talmo? Oxi. Eu acho que até hoje, até hoje, existem frutos que são, que demoram a ser gerados, né, cara? Tem fruto que demora mais, tem fruto que demora menos, mas eu acho que até hoje a porta se abre muito com a medalha, cara. E não só com a medalha, mas com a medalha de Barcelona. Sabe? Essa aí, eu acho que tem um peso, tem um impacto muito grande, né, nas portas que se abrem pra uma série de coisas. Você vai falar assim, é o Talmo do vôlei, é o campeão olímpico em Barcelona. Cara, já mudou a história, entendeu? E desses frutos, eu acho que o maior deles é o respeito das pessoas com aquela equipe. Esse é o maior. E aí, você consegue tantas outras coisas, entendeu? Conseguir abrir portas de projetos incentivados, abrir portas de planejamento dentro de um clube, de aceitação dentro de um clube, aceitação dentro de uma equipe, como treinador, né, vai chegar e fala assim, você chega, já chegou a situação assim, ah, eu sou campeão olímpica. Ah, é? Eu também sou. Qual que é o problema? Então, nós estamos ali, ó. Pau, pau. Tá junto, tá igual. Você é campeão ou quem sou? Então, aí eu só pergunto o seguinte, você estudou ou não estudou ainda, entendeu? Você estudou? Então, eu também estudei, eu estudei, né? Então, se você quiser provar pra mim por A mais B que eu tô errado, pô, me prova, cara. Aí eu vou ver se eu vou mudar de ideia. Agora, enquanto não me provar, eu continuo com o que eu acredito, entendeu? Exato, exato. E isso aí é muito bacana, né, cara? Porque você tá falando aqui de portas que se abriram, mas que você, com generosidade também, quis ajudar quem tava ao redor, sabe? Quando você fala de estar num projeto social incentivado ou de estar no clube, que nem você tá no Olímpico agora, você tá usando dessa abertura pra ajudar outros, né, cara? que eu acho que esse aí é o nosso papel, assim, de forma geral, como treinador, como pessoa, ou como figura importante do voleibol, seja em que a área atue. Eu acho isso aí muito bacana. É bacana. Eu falo assim, ó, ter passado por tudo isso, cara, e olha que não foram só coisas boas, não, tá isso, né? Lógico. Teve dificuldade pra caramba, teve que ralar, tive que ralar pra caramba, tive que abrir mão de algumas coisas, né? E, por exemplo, eu tô vendo aqui uma pergunta do Auro, né? Auro, Auro também sabe um pouco de voleibol, né? E aí, assim, vai cair muito no contexto, né? A história do primeiro contrato ali, tudo. Cara, até, até meu segundo ano de adulto, nunca tive contrato, não. Mas eu tive, por exemplo, o maior que eu já tinha ganhado num período foi dois mil. Dois mil dinheiros, sabe? Nem moeda, cara. Já mudou muita coisa, cara. Não era nem a moeda que era. Se era cruzeiro, se era cruzado real, cruzeiro novo, sei lá o que que era. Mas eu lembro do valor, cara, que era dois mil dinheiros, né? E talvez a gente vai começar assim, o pessoal que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente aqui agora, eles vão começar a pensar, opa, peraí, se eu tiver uma proposta, eu tenho que pensar numa série de coisas, não só o valor exato, né? O valor real, mas tem coisas embutidas ali atrás que podem ser diferentes. Mas, nessa história toda, eu tava jogando em barretos, no interior de São Paulo, isso aí era o meu segundo ano de adulto, né? Nesse meu segundo ano de adulto, eu ganhava dois mil dinheiros. Dois mil. E aí, eu comecei lá, final de janeiro, eu tinha ido pra lá, fevereiro treinando, março, abril, maio, e eu dificilmente vinha em casa, porque, às vezes, não dava tempo, porque o campeonato tava sempre em final de semana, mas, às vezes, também eu não conseguia por falta de dinheiro, né? Não dava pra vir em casa toda vez, não. E aí, numa das vezes, eu lembro o dia que eu vim pra casa, no dia 17 de junho de 1990. 17 de junho de 1990. Eu chegando em casa, eu lembro que meu pai chegou e tava fazendo um um churrasquinho ali e tudo, aí ele foi e falou assim, meu filho, vem aqui. Aí eu cheguei perto dele, e ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. Tá me entendendo? Eu falei, não, pai, tá tudo bem. Aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. E eu tava fazendo faculdade lá de educação física. E olha que dentro das escolhas eu fiz um vestibular pra engenharia, passei em 32º lugar. Fiz um vestibular pra odonto, passei em 16º. E fiz um vestibular pra educação física, passei em 2º. Eu falei, cara, educação física é o que eu quero. Eu vou fazer educação física. Meu pai me apoiou, e nesse dia ele falou isso, aconteça o que acontecer, não deixa ser o primeiro ano da faculdade. E ele pegou o cara que foi meu primeiro treinador, aquele que cuspiu na boca do cara, né? Ele tava lá em casa também, tudo. E aí ele foi e falou assim, ô Leto, meu tempo aqui acabou. Meu tempo, assim mesmo. No dia 17 de junho de 1990. O meu tempo aqui acabou. Eu só sinto por uma coisa, porque eu não vou ver meu filho conquistar o sonho dele. Mas eu sei que pra onde eu vou, eu posso ajudar muito mais o meu filho a conquistar o sonho dele. No dia 18, eu fui embora pra Barretos. No dia 19, na madrugada do dia 19, ele faleceu. E aí eu tive que voltar, eu fui no domingo, na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, na terça-feira de manhã, eu já tava voltando pra casa. Né? Meu pai tinha falecido, e eu não sabia do que tava acontecendo. E aí ele foi, falou isso, e depois o treinador falou comigo isso. que aconteça o que acontecer, não larga o primeiro ano da faculdade. Quinze dias depois, eu tinha um torneio pra disputar em São Paulo, que eram os jogos regionais. E era em Ribeirão Preto. Os jogos regionais em São Paulo, bomba, o bicho pega e tudo. E na época, nós fomos jogando, fomos jogando, e fomos pra final com a Sândalo. A Sândalo era um time que já tava classificado pro Campeonato Brasileiro, nós perdemos pra eles, e eu joguei pra caramba, foi 3x2 o jogo, eu joguei muito, e aí quando terminou o jogo, os caras chegaram e falaram assim, tal, amor, nós queremos que você venha pra cá. Eu falei, ó, beleza. E aí, o que que vocês vão me oferecer, né? Não, nós temos 35 mil pra te oferecer. Eu ganhava dois. E aí eu tive 35 mil de proposta, e eles, era pra jogar o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui perguntar, na hora, só lembrei do meu pai falando, aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. E aí eu fui, perguntei pra eles, vocês conseguem transferir, porque eu tô no meio do ano, né? Conseguem transferir pra eu terminar o primeiro ano da faculdade? Falei, infelizmente, nós não temos condições de fazer isso. Porque nós não temos convênio com nenhuma faculdade, tudo. Aí eu fui, simplesmente cheguei e falei, então eu não vou. O pessoal do time, cara, queria me bater, né? Você tá louco, cara? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você tá deixando de ganhar 35 pra ficar ganhando 2? Falei, eu vou. Mas você não vai concentrar aqui? Não vou concentrar? Vou concentrar que aí eu vou treinar mais ainda. Eu vou, eu vou, pode ficar tranquilo. Eu continuei em Barretos, só que em outubro tinham jogos abertos. Aí jogos abertos de São Paulo. Primeiro jogo, Pirelli. Primeiro jogo, Barretos e Pirelli. Cara, o William, Xandó, era um time, cara, o Orlando tava começando, um timeão. Aí, cara, nós jogamos, joguei pra caramba, perdemos o jogo dele, quando terminou o jogo, o Bruno, o técnico, o Roma, que era o supervisor, o William, chegado, ó, moleque, nós vamos te levar pra Pirelli, cara. E aí, nós queremos que você venha pra cá. Aí eu falei, você transfere na faculdade? Aí ele chegou e falou assim, não, não, você vai continuar sua faculdade lá, assim que você terminar, você vem pra cá. Você não quer terminar o primeiro ano? Então vai pra lá, termina, porque já tá no final mesmo. E aí, ó, mas só que tem o seguinte, eu preciso que você vá na Pirelli pra gente resolver seu salário. Aí nós vamos ver, porque nós precisamos conversar. aí eu falei, tá bom, aí eu fui, tinha mais um jogo ainda do Barretos lá em Santos, eu subi, fiquei ali em Santo André, quando eu marquei o horário pessoal que tava lá me esperando, me levaram pra uma sala, cara, cheio de troféu da Pirelli, cheio de coisa, tudo fatal, mas a gente não tem dinheiro pra te trazer pra cá. E aí, eu falei, não, mas eu não tô nem preocupado com isso não, né? Aqui já tá bom demais. Então, é porque nós já passamos da fase de contratação, a gente contrata logo em junho, né? Pra temporada e tudo, e agora a gente nem esperava de ter você aqui. Mas a gente tem, pra começar a conversar com você, e assim, você tá vindo como terceiro levantador, mas claro que não impede de você ser o primeiro. Ainda nessa temporada, mas na próxima temporada, você vai ser o primeiro levantador a acertar. Eu falei, tá bom, beleza, então, e nós temos 65 mil pra te oferecer. Eu falei, cara, eu falei, na hora eu pensei, eu preciso voltar pra Barretos, porque eu tenho prova lá, não posso já ficar agora, né? Primeira coisa, aí ele chegou e eu falei, ó, eu preciso voltar, porque eu tenho prova em Barretos. Aí o Roma chegou, ah, é verdade, não, não, Bruno, vamos arredondar aqui, 70 mil pra ele, porque tem despesa ainda, né? Aí eu falei, não, mas não é pelo dinheiro, né? Mas eu falei, ah, e outra coisa também, quando terminar minha faculdade, eu queria saber, no Natal, né, vai dar pra ir em casa, porque eu preciso ver minha mãe, tudo, né? Aí eu falei, ah, é verdade, 75 mil que você vai pegar, avô, vai ter despego, tudo. Aí eu, não, aqui, eu vou falar com minha mãe, então, não, pega o contrato aqui, leva pra sua mãe, vê com ela, aí eu liguei do orelhão, cara, orelhão, cobrar pra casa, eu ligando pra casa, minha mãe atendeu, mãe, eu tô com uma proposta aqui da Pirelli, de ganhar 75 mil, aí, você não assinou ainda, não? Não, queria dar um edifício lá, Queria dar um edifício, aí, ela, não, assina logo, vai ser bom e tudo, aí, cara, assinei, eu cheguei na Pirelli, no dia, olha os números, né? Meu pai faleceu no dia, 19 de junho de 1990, no dia 19 de dezembro de 1990, eu cheguei na Pirelli, cara, eu lembro, olha que doido, né? Como que é, as coisinhas, bem simples mesmo, eu cheguei lá, cara, ganhei duas mochilas, duas malas, da Puma, assim, lotado de material, cara, era tênis, quatro pares de tênis, camisa de treino, camisa de treino cinza, camisa de treino amarela, camisa de treino vermelha, camisa de treino branca, short cinza, não sei o que, é aí, cara, eu cheguei de manhã, aí o Roma falou assim, ó, vai pro apartamento aqui do lado, que você vai descansar lá, não, quero treinar, não, você passou a noite toda viajando, fica tranquilo, vai lá, vai lá, vai por mim, que a tarde você treina, eu fui, você acha que eu fui dormir, cara? Eu fui vestir todos os uniformes da Pirelli, e ficava no espelho me olhando, né? Caramba, olha que legal isso aqui, mas foi muito bacana, cara, eu curtia a cada momento, curtia o uniforme, e aí eu fico vendo hoje, é, esse sentimento de pertencimento, sabe? É o sentimento de pertencimento que a gente precisa colocar nos nossos atletas, pra gente ter isso aí, né? E muitas vezes, quando aparecer uma oportunidade, a gente pensar bem, escutar, trocar ideia, ver com as pessoas que estão próximas e tudo, pra ver se essa proposta é a real mesmo, é a melhor que você tem, às vezes você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro ali, mas, seu caminho vai ser bem diferente pra caminhada, né? Então, é saber onde você tá entrando, o que que você pode estar agregando, o que que você pode estar fazendo pra ajudar as pessoas, né? e eu na minha vida sempre, cara, aí eu, vamos pegar um, um exemplo, né? O Isanae falou, pô, você tá sempre ajudando as pessoas no Olímpico e tudo, né? Então, cara, imagina só, eu fui uma vez pro Japão, e aí eles estavam trocando lá, de, eles tinham um patrocínio, patrocínio da Mizuno, e eles estavam passando pra Asics, num clube lá, e aí nós fomos visitar, e tinha uma, uma sala, cara, onde tinha uma pilha, cara, de, olha, um metro e meio de altura, e lotado a sala de tênis, e eles foram e falaram assim, ó, pode pegar e levar do jeito que vocês quiserem, eu lembro, e era tudo tênis novo, cara, novo, eu lembro que eu trouxe pra Itabira, 42 pares de tênis, 42, cara, desses 42 pares de tênis, eu não fiquei com nenhum dos que eu peguei lá, que eles deram pra gente, nenhum, eu doei todos os tênis, todos os pares de tênis eu doei, então, desde lá de trás, cara, eu sempre pensei, pô, eu preciso mostrar, dar um pouco que eu tenho pras pessoas, né, então eu quero dividir com as pessoas, eu quero, eu quero que, se eu tiver sucesso, que outras pessoas também tenham, né, e assim, não é, ah, demagogia, não, não é, é o que eu quero, é isso mesmo, né, e às vezes eu falo assim, não é tão simples você passar por um processo desse, né, não é tão simples, você tem, você tem suas necessidades, você tem suas coisas, tudo, mas quando você faz, pensando às vezes, até mesmo você se prejudicar, pra não deixar que o outro se prejudique, cara, já vale a pena disso aí também, entendeu? Não, sensacional. Otão, você mostrou aí pra gente algumas características que são importantes, assim, nessa sua trajetória, que é de determinação, a questão do foco, né, do treinamento, de dedicação, né, e desse princípio de não, né, passar por cima de ninguém, né, que foi um legado que o seu pai deixou pra você aí, pra que as coisas acontecessem, além dessas dicas, quais dicas, assim, o Talmo poderia dar pros atletas jovens, assim, os levantadores jovens que estão ingressando nesse caminho aí, né, seja da parte técnica, alguma coisa que você acha importante, assim, pra que eles tenham, na hora que eles tiverem a oportunidade de retomar os treinamentos, poderem colocar em prática? Senaê, eu acho que treinar, cara, todo mundo treina, de um jeito ou de outro, sabe? Eu não gosto muito de ficar assim, ah, tá fazendo certo ou errado, né, porque não tem fórmula mágica, ah, você vai fazer lá com, pega um treinamento, eu gosto sempre de citar dois grandes treinadores, né, eu gosto de citar o Bernardo, gosto de citar o Zé, Roberto, e eu falo assim, não adianta você ir lá, copiar o treino dele, e vir aqui e aplicar o treino pra você, né, por quê? Porque a realidade é completamente diferente, né, seus treinos, seus atletas, são completamente diferentes, né, vamos pegar dos levantadores, né, eu nunca vi, nunca vi, um levantador com o mesmo movimento do outro, nunca, não existe, não existe, não existe ninguém igual o outro, já entra no primeiro princípio básico do treinamento, que é a individualidade biológica, né, cada um tem a sua característica, então, uma das coisas que eu vejo, né, vamos passar por todas as etapas ali, se eu vou falar da parte técnica, né, vamos pegar, a literatura fala daquela posição básica, da mão em cima, tudo, né, então eu falo para os levantadores o seguinte, aumenta esse repertório, não fica só tocando em cima da cabeça, toca de lado, toca de frente, toca no peito, toca de bunda, toca de qualquer jeito, né, por quê? Porque no jogo vai ter essa variabilidade, né, aí vai falar assim, ah, não pode tocar no peito, ó, então, vamos tirar o William do jogo, né, porque às vezes o William traz a bola aqui no peito, como eu trazia, como outros traziam e tudo, então, não pode, e por que que ele pode fazer? Por que que ele inclina o corpo para trás e toca pelo peito, toca de lado, então, ele tem um repertório motor bem diferenciado, então, isso aí é uma das primeiras coisas que eu falaria para o levantador, né, aumenta seu repertório, ou seja, aumentar, aumentar repertório, depois de aumentar repertório, a capacidade técnica, a capacidade física, que o levantador precisa, a cognitiva que precisa, ele vai ser construído, tudo isso, né, mas uma coisa eu falaria assim, já para colocar um certo medo, poucos chegam para fazer isso, poucos têm a capacidade para fazer isso, né, você pode, eu falo, eu falo isso porque eu, eu tenho a, eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha filha, né, e aí eu falando com a minha filha no sub-16 lá no Olímpico, se perguntar para você, qual é a função que você faz, né, o que você joga, joga de que, levantador, não, ainda não, você, por enquanto, você está jogando a bola para cima, está dando toque para cima, né, mas levantador precisa de mais, né, levantador precisa de muito mais, e aí eu falo que você tem que estar atento para essa evolução como levantador, e aí eu vejo assim, será que todos têm a mesma capacidade, a mesma, eu vou, eu vou chamar ali até de paciência para se chegar aonde deve chegar, né, porque muitos param pelo caminho, principalmente as categorias de base, ah, não quero mais, né, e levantador leva tempo para ser construído, e levantador, eu falo que quanto mais velho, vai ficando melhor, né, então, acho que eu com 22 anos, não era, é, nem de perto, o levantador que eu fui com 34, 35 anos, nem de perto, agora tem o seguinte, né, é, quando eu tinha 22, se a bola, eu estava na posição 1, infiltrando, tá, eu chegava lá na rede, e a bola estourava, ia lá no fundo, eu chegava de toque nela, e mandava onde eu quisesse, porque eu tinha a parte física, né, só que com 34 anos, pela inclinação do braço do passador, eu sabia para onde a bola ia, então, eu não ia lá na frente mais, eu já parava já no meio do caminho, eu já sabia que a bola ia por ali, né, então, isso foi o tempo que foi me lapidando, foi me mostrando, eu fui aprendendo, fui estudando, né, e fui tentando achar os detalhes que fariam a diferença, porque eu não tinha mais a parte física, então, para o levantador, eu acho que a principal característica dele é ter a paciência da maturação dele como levantador, né, respeitar o tempo dele, respeitar o processo de aprendizagem dele, e acho que aí é o grande diferencial, e sempre querer, não estou falando aqui que ele vai estar, ah, vou esperar o tempo acontecer, não, ele tem que treinar, e cada dia, ele bota um patamar diferenciado, um patamar de melhora para ele. bacana, muito legal, eu acho que bem válido, né, pessoal, para todo mundo aí que, que nos acompanha, os atletas jovens aí também, e os treinadores, né, os pais também, acho isso aí muito legal. Otão, agora a gente vai iniciar aí um pouquinho sobre a sua carreira como treinador, e eu quero aproveitar ainda para pedir o pessoal que está nos acompanhando para deixar mais perguntas aí para você, que ao final a gente vai ter o momento de fazer essa troca aí. Fala aí um pouquinho para a gente, quando que você pensou em tornar o treinador? Estou rindo aqui, o Joãozinho gigante, está falando aqui, se eu fosse, se eu fosse, eu ia ficar falando umas coisas que eu precisava de fazer até eu ganhar 95 mil. Boa, Joãozinho. Mas aí eu pensei também, né, Joãozinho? Falei assim, pô, se eu ficar pedindo, 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 vai falar assim, ó, acabou, não tem mais. Aí eu ia perder. Quem tudo quer, nada tem. Mas fala aí um pouquinho para a gente, quando que você tomou a decisão de se tornar treinador, quanto que você pensou sobre essa hipótese, e quais foram as áreas que você teve que se capacitar para chegar nessa posição de treinador? Beleza. Eu acho que quando eu comecei a querer ser treinador, foi quando eu comecei a ser levantador. Acho que aí foi o início de tudo. Porque como levantador, eu ali mesmo, nos meus times, né, dificilmente os treinadores por onde eu passei, eles faziam as correções dos atacantes. E muito eu fazia, sabe, desde a minha categoria de base, eu falava, ó, espera um pouco mais, né, espera um pouquinho mais com essa perna, ó, faz essa passada para melhorar, vê o que que acontece, né, dá um tempo maior, eu vou colocar uma bola mais curta para você melhorar a passada. Então, sempre eu tive essa, essa capacidade, esse feeling de estar ajustando com, com os atacantes, né. Então, isso aí já começou a despertar alguma coisa em mim. Depois, cara, um outro ponto que me chamou muito a atenção foi quando eu percebi que eu não jogaria para sempre, né, ó, minha carreira vai acabar. E aí, quando eu percebi que a minha carreira estaria chegando ao final dela, eu falei, eu preciso me qualificar, eu preciso tá envolvido, por quê, cara? Eu nunca quis entrar pela porta do fundo, sabe? Eu nunca quis falar assim, usar da prerrogativa de ser campeão olímpico, de ter uma medalha, e aí eu poder, ah, vou estar no meio do esporte porque eu sou campeão olímpico. Eu nunca quis isso, né? Então, eu quis sempre ter as minhas conquistas. E não era fácil, não, cara, você conquistar as coisas ali por mérito, por estar ali sempre batalhando, não é tão simples assim, é difícil. E aí, eu fui, cara, fazer o curso de treinador, e esse curso de treinador era interessante porque estava entrando a nova lei da educação física, né? Então, eu não poderia fazer o nível 1 se eu não tivesse a educação física. E aí, eu falei, pô, então deixa eu fazer rápido o nível 1 e deixa eu fazer rápido o nível 2, porque aí eu já poderia, estar atuando como treinador. E aí, eu fui fazer o nível 1 com alguns atletas também, eu fiz com Jorge Edson, fiz com Claudinei, fiz com Eduzão, fiz com, foi eu, Jorge Edson, Claudinei, Eduzão, Sidão. Essa turma, nós fomos para o Nordeste, para João Pessoa, ficamos lá 13, 14 dias fazendo o curso, e aí fiz o curso e logo depois teve o curso nível 2 no Rio de Janeiro, lá na Urca, na Escola de Educação Física do Exército. Aí lá, cara, foi onde eu falei, opa, é agora que vai ter que, vou ter que investir nisso. Eu era atleta ainda, eu lembro que tinha um torneio para disputar e aí eu falei, olha, eu acerto com Palmeiras, mas nessa data eu tenho que fazer o curso. E aí, cara, eles abriram mão e eu fui fazer o curso de treinador. Fazendo o curso de treinador, o Célio Cordeiro, que era, que foi o mentor de toda a capacitação, ele chegou e eu fui muito bem na prova prática, mas eu acho que muito aquém da prova teórica, entrando em fisiologia do exercício, aprendizagem motora, cinesiologia, em biomecânica, então eu não tinha o conhecimento ali para fazer. E aí o Célio foi e falou assim, Talma, você tem um potencial muito grande e eu vou te pedir um favor, que você se matricule na faculdade. E aí eu falei, pô, quando eu chegar em São Paulo, está combinado e eu vou fazer isso. E aí, gente, eu cheguei em São Paulo, já me matriculei para fazer o vestibular, fiz o vestibular, passei no vestibular e aí que eu comecei a entender o que acontece em cada momento. Olha que engraçado, meu pai lembra que falou, acontece o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. Certo? Então, eu pude aproveitar as disciplinas que eu tinha feito durante um ano, eu aproveitei nesse vestibular que eu passei, eu fui eliminando algumas matérias. E aí fui eliminando, eliminei, 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 e aí fui tocando. E eu comecei a fazer a educação física regularmente, jogando no Palmeiras. Então, todo ano, aí entra o que o Auro tinha comentado lá das propostas, né? Todo ano eu tinha proposta de sair para ganhar dinheiro maior. Mas eu não, eu não aceitava porque eu queria terminar minha faculdade. Então, fazia um ano, renovava o Palmeiras. Fazia outro ano, renovava com o Palmeiras. Aí, eu lembro que no terceiro ano de faculdade, eu tive uma proposta para sair para ganhar muito mais. E eles iriam transferir minha faculdade para outra universidade. E eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Ia lá, pedia para analisar a grade curricular, eu tinha que fazer mais dois anos e meio. E eu faltava mais um ano para fazer. Eu falei, ah, não, eu vou continuar aqui para fazer, vou continuar aqui, mesmo ganhando um pouco menos, entendeu? E eu abri mão do salário para eu ter a condição de estar me formando. E aí, foi o ano de 2003 que o Palmeiras foi rebaixado no futebol. Era o Biratã, o Nisantana mesmo, isso mesmo. E aí, cara, o Palmeiras foi rebaixado e o Palmeiras acabou com o esporte especializado dele. E o voleibol foi o primeiro, o basquete foi também. E aí, a UCS de Caxias do Sul me chamou. Tal, nós queremos ver, tem a possibilidade de você vir para cá? Falei, tem, tem. Se vocês transferirem na faculdade, estou indo para aí. Ah, é? É. Cara, eu acertei na UCS uma semana depois. Eu tive uma proposta para ganhar umas oito, oito vezes mais do que eu ganhava na UCS. e eu lembro que, mais uma vez, olha o dinheiro, as oportunidades e tudo, eu lembro que eu cheguei em casa, falei para a minha esposa, estou com uma proposta aqui para a gente ir para a Grécia para ganhar muito mais dinheiro. Aí ela foi e me perguntou uma coisa, o que o seu coração está falando? Ah, meu coração está falando que eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que terminar minha faculdade. Falei, então, acabou, não tem mais conversa, nós vamos ficar aqui. E aí, cara, continuei na UCS, me formei na UCS, só que a minha grade de São Paulo era muito maior do que a grade da UCS. Eu tinha um ano para fazer em São Paulo. Quando eu cheguei em Caxias, eu tinha cinco disciplinas para fazer e eu acabava, eu me formava. E aí, o pessoal falou assim, ó, você vai fazer duas agora e três no ano que vem. Falei, não, 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 vocês não estão entendendo, eu vou fazer as cinco agora. Não, mas você tem treino. Não, na hora do treino você está lá, mas eu tenho que estar aqui. Eu converso com os professores, eu me ajeito com eles. Cara, não perdi a aula, não perdi a treino, porque em Caxias, você não dá para treinar oito horas da manhã. Né, na Friaca, é impossível. Né, você tem que treinar às dez e meia, onze horas. Era a hora que estava acabando a minha aula já. E aí, terminava a aula, eu ia para a faculdade, ia antes, eu matei tudo. Quando terminou o campeonato, o pessoal falou, vamos renovar com o Talmo. E aí, eu tive outras propostas e propostas melhores e tudo. E aí, eles falaram, pô, mas por que vocês não seguraram o Talmo aqui na faculdade para fazer no outro semestre ainda? E aí, eu saí, fui embora, me formei, sou muito grato ali na Ux também. Mas, o que eu estou querendo mostrar, gente? São as oportunidades que acontecem na vida da gente. Às vezes, parece que a gente está perdendo alguma coisa, mas a gente está acabando ganhando, né? E acho que aí começa o desenhar. E nesses times mais simples, cara, que estavam com o menor investimento que eu fui, eu pude ajudar muita gente, cara. Você quer ver? Eu vou falar três atletas, quatro atletas, que paravam para perguntar, para conversar comigo na Ux, e eu dava toda a atenção, tá? Vou falar, Gustavão, Gustavão Central, o Clint, o Rude e o Feijão, que é irmão do cachorro. Cara, eu ficava conversando com esses atletas. Ele e o Talmo, o que vocês acham de eu sair, né? Eu vou para lá, tem peneira no Banespa, tem isso. Eu falava assim, cara, vocês têm potencial, né? Não vai ser esse momento de você ir para lá, eu deixar de ir, que vocês não vão chegar, né? Vocês podem continuar fazendo aqui, o trabalho daqui é sério, o trabalho daqui é organizado, vocês estão em casa, vai chegar a hora de vocês. Cara, hoje está todo mundo aí rodando, está todo mundo muito bacana, né? Então, até nisso eu fico feliz, cara, de estar ajudando, de ter ajudado aqueles atletas ali, isso é muito bom. Essa história que o Talmo falou, tem alguns pontos bem parecidos com a história do Felipe, ponteiro do adulto aqui do SADA. a gente, acho que a gente vai ter oportunidade de trazer ele aqui, a gente está conversando já, a agenda não bateu algumas vezes, mas ele também tem uma história parecida de estar cursando educação física e abrir mão de outras propostas da Itália, se eu não me engano, para sair e ganhar absurdamente mais, e ele preferiu ficar também para terminar a graduação dele, enfim, ele vai contar essa história aqui com mais detalhes em breve, se tudo der certo. O Talmo, recentemente você voltou a trabalhar como treinador no Olímpico, aqui de Belo Horizonte, e trabalhar com categorias de base, eu queria saber, como é que foi essa experiência de trabalhar com a base, e o que que, quando você, trabalhando como treinador de equipe adulta, o que que você sentia falta da galera que estava chegando no adulto, e se você conseguiu trabalhar essa questão com os meninos da base? Vamos lá, vamos pegar essa agora do Olímpico, né? O pessoal achava que eu era louco, as meninas achavam que eu era louco, mas por quê? Primeiro dia, primeiro dia parecia, cara, que, parecia que era assim, a minha festa mais importante da minha vida, de estar voltando para a quadra, sabe? Era assim, um presente que eu estava tendo, e aí eu falei o seguinte, ó, reunia o pessoal, né? Fala, vocês vão me desculpar, mas às vezes eu vou falar de alguma forma que talvez vocês não gostem, né? Vocês não vão gostar, mas eu vou fazer isso para melhorar, vocês vão ter que melhorar, então, eu vou ser duro aqui dentro, vou ser duro, eu vou cobrar muito, eu vou xingar, mas aí eu vou pedir para os pais de vocês nem aparecer aqui no ginásio, né? Porque eles vão assustar, mas aí, não, não, os pais nem chegavam perto, nem chegavam perto, mas ali dentro eu cobrava muito delas, sabe? Muito, claro que dentro da limitação e tudo, né? E tentava passar, é, e tentava passar, assim, o máximo de conhecimento para elas, tentava passar o máximo de oportunidades para elas, tentava aumentar cada vez mais o repertório motor delas, né? E aí, esse pedaço foi muito bacana porque eu me reinventei, sabe? Eu me reinventei. E o que eu mais gosto de citar é o seguinte, nós tínhamos um histórico da gente estar jogando contra o Minas, jogando contra o Sada, jogando contra o Mackenzie, que eram os três times que a gente jogava, né? E era impressionante, porque a gente tomava de 25 a 5, 25 a 4, 25 a 6, é, cor, cor. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer alguma coisa diferente, nós vamos defender mais. E aí eu fazia trabalhos muito legais de defesa e tudo voltado para elas, tudo criando, né? Dentro da necessidade delas. Ia criando, 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 aí o próximo jogo, aí a gente foi, foi 25 a 16, 25 a 18, 25 a, 20, né? Eu falei, opa, aí as meninas tristes, né? Eu falei, não, nós estamos melhorando de 5, 6, nós vamos para 18, 15, 20, não, tá bom demais, né? E aí, opa, o dia que nós ganhamos um sete do Minas, meu amigo, as meninas, elas pulavam, um em cima da outra, mas assim, não precisava ganhar mais nada, cara, não precisava ganhar mais nada, mas elas estavam tão felizes, e eu fiquei tão feliz por elas, sabe? Elas estarem conquistando aquilo ali, foi muito legal, cara, muito legal. E aí, terminou, passou, viramos o sete e tudo, né? Aí eu falei, galera, ei, não, vamos ganhar outro sete, mas elas falaram assim, já tá bom pra gente, já tá bom, sabe? E aquilo ali, eu vibrei com a simplicidade, cara, sabe? Vibrei com a simplicidade, virei com eles, vibrei com eles, conquistando um sete, sabe? Isso aí me deu uma, um gás tão diferente, um gás de, pô, vai, cara, você pode fazer, você pode ajudar e tudo. Então, isso aí foi muito bacana. Agora, no adulto, né, que você tava perguntando, foi isso? Isso, é, o que que você sentiu? É quando chegavam da base e tudo, né? Isso, isso. Eu tive a oportunidade de, esse trabalho que a categoria do SADA tem, eu tenho o projeto inicial que nós escrevemos dessa formação deles, cara, né? Eu que tava, eu que tava começando a escrever todo esse processo ali, e aí, eu tive a oportunidade de estar mais próximo lá do SESI, nas categorias de base, nessa formação. E a gente sempre via, assim, é um planejamento de médio e longo prazo. Então, por exemplo, nas peneiras, né, eu fazia parte do processo seletivo. Então, eu como treinador do principal, eu tava vendo as peneiras. E vendo as peneiras, eu ficava em diversos locais do ginásio, pra observar e tudo. Então, teve, eu lembro que eu tava no fundo de quadra, e tinha uma menina que tinha um potencial muito grande, e ela era infanto. E aí, eu falei, olha, independente de qualquer coisa, né, se vocês forem escolher ali, falei com os treinadores, vocês podem escolher quem for, mas essa menina aqui, eu quero que ela esteja selecionada, viu? E aí, o pessoal, não, tudo bem, ela é boa de bola. Não, não, eu não tô perguntando se ela é boa de bola, só tô falando o seguinte, ela, é uma das meninas que vão estar com a gente, daqui a três anos, ela vai estar no adulto. Cara, a menina, em três anos, ela completou o time no adulto já. Né, então foi muito bacana. E eu, e eu acho que hoje, cara, não só tecnicamente, né, pela falta de repertório motor que a gente tá tendo, é, mas, eu acho que, o comportamental desses atletas, tá deixando muito a desejar na formação desses novos talentos. Conseguem me entender? Porque elas acham que pode fazer tudo, lá na categoria de base, os atletas acham que pode fazer tudo. E se ele tem um nível de, de destaque maior na equipe, aí, meu amigo, é, parece que é Deus, sabe? É professor de Deus. Eles acabam sendo professor de Deus. Então, cara, é um, é um ponto que eu falo, você vai, você vai ter essa parte técnica pra ser trabalhada, mas eu, eu prefiro que ainda esteja em defasagem essa parte técnica, em detrimento de uma parte comportamental do atleta. O comportamental, cara, eu acho que é o mais importante, e, diga-se de passagem, nós, muitas vezes, nós damos menor importância pra essa parte comportamental, do que na parte técnica. A gente acha, não, tecnicamente, tecnicamente, mas a formação dele como atleta, eu acho que ela é fundamental pro sucesso desse atleta. Então, ele tem que entender onde que ele tá, quem é o time dele, a importância dele para o time, né, e acho que não buscar só essa parte individual do atleta. Legal. Talmo, vamos então pular de tópico de novo, e agora eu quero conversar com você sobre a Universidade de Esportes. Eu faço. Fica pra galera, o que que é a Universidade de Esportes, por favor? Isso aí foi, a Universidade de Esportes é uma coisa maluca da minha cabeça, cara, essa é a verdade, uma coisa maluca. Quando, desde que eu jogava, eu sempre pensei em me preparar para as transições da vida, tá? Então, você tem aí, gerenciamento de risco, você tem gerenciamento de carreira, você tem novas oportunidades, você tem gestão de RH, de recursos humanos, né, mas, eu hoje, eu falo em gestão de mudança, sabe? Gestão de mudança. Na vida da gente, não tem nada que seja para sempre, né, sempre tem mudança. e as pessoas que estão acostumadas e que se preparam para as mudanças, eu acho que essas têm grande potencial de se dar bem onde quer que elas estejam, né? Olha o Sanae, o Sanae estava aqui, de repente, pum, vai para lá. Certamente foi com um certo receio, foi com medo, foi com risco, pô, mas vai dar certo. Aí, aos poucos, você vai se adaptando, vai aprendendo, vai crescendo, né? Arthur, quando começou a ser treinador, deve ter dado uma diarreia, dar nada ali, né? Pô, meu primeiro treinamento, como é que eu vou fazer? Não é não, Henrique? É a mesma coisa? Pô, oportunidade, pô, minha barriga doendo, cara, e aconteceu comigo também, cara. Aconteceu comigo também. Mas eu sempre pensei o seguinte, eu estou no SESI, né? Quando eu estava no SESI. Quando eu estava no SESI, cara, eu sentia que meu tempo ali, ele não seria para sempre. Então, quando eu tinha três anos no SESI, eu falei o seguinte, cara, vou me preparar para uma transição. E aí, eu fui fazer um mestrado. E foi justamente no ano, cara, que a gente foi campeão sul-americano, foi vice-campeão da Superliga, terceiro no Mundial, a gente jogou pra caramba. E o meu mestrado, ele era presencial, cara. Presencial. Quinta, sexta e sábado. e tinha que ler artigo pra caramba. Muita coisa. Tinha muito trabalho. E aí, eu falei, pô, vamos embora. Só que, eu como treinador, eu podia varar a noite estudando ali, fazendo os artigos, preparando as coisas, tudo. E no outro dia, eu estava lá no treino, à tarde eu dava uma descansada e ia para a aula de novo. E eu não parava, cara. Não parava. Então, eu tinha, estava ralando pra caramba. E aí, pensando o quê? Se eu não continuar no SESI, eu tenho outra oportunidade. Eu vou abrir o meu mercado, né, cara? E aí, a Adriana, a Adriana Pires está assistindo aqui a gente e ela falou, posso dizer que é muito bom conhecimentos adquiridos na Universidade de Esportes. Sou aluna. Ela é nossa aluna lá. Ela é fera pra caramba. Muito bom. Obrigado, Adriana. E aí, cara, eu me preparei para essas transições. E aí, eu fui fazer meu mestrado e no mestrado uma parte dele foi nos Estados Unidos. E aí, eu visitei algumas coisas lá e vi que o nosso esporte, ele não é acessível para todos, né? Mas que eu queria trazer de alguma forma essa acessibilidade para as pessoas estarem envolvidas dentro do esporte, né? E aí, eu fui, tinha uma pessoa dentro da universidade que, dentro do mestrado, que ele era designer e tudo, né? Eu falei, cara, eu estou pensando em montar uma universidade, uma plataforma online, mas eu preciso que você faça o logo dela para mim. A primeira coisa que eu fiz, cara, o logo, é a universidade de esporte. E assim, tem que ser no modelo americano. O cara foi, mandou, e eu falei, ó, eu quero preto, laranja e branco. Essas três cores para mim, bem jovem mesmo. O cara fez, o Lucas, ele fez, quando ele me mandou, eu falei assim, não mexe em nada. Está perfeito, é isso mesmo que eu quero. Era isso que eu queria. E aí, montei toda a plataforma, comecei a desenhar, né? Comecei a desenhar o curso de vôlei, comecei a desenhar o curso, mas eu não tinha um espaço físico, então tinha que ser virtual mesmo. Aí eu pensei, vôlei, basquete, handball, atletismo, ginástica, tudo envolvendo o esporte. E tudo envolvendo a parte, não só da parte técnica, tática, né? Mas envolvendo o lado físico, o lado do comportamento humano, o lado da reabilitação, eu fui colocando tudo isso. E aí, eu fui, cara, sempre fui montar um curso de vôleibol. Gravei o curso, mas, nesse curso, eu pensei o seguinte, o que que tem de diferente que eu posso ajudar as pessoas? Então, uma coisa que eu nunca quis foi os mil exercícios do vôleibol, sabe? Você toca de frente, toca de lado, essas variações, eu vou fazer, o diferencial é fazer com que o treinador entenda o que o seu atleta precisa. Aí eu vou estar com você, te ajudando nesse entendimento, né? Então, qual é o processo de ensino-aprendizagem? Qual é a faixa etária que eu estou trabalhando? O que que eu posso fazer nessa faixa etária? Então, usar teoria com prática. E aí foi quando começou a surgir novos cursos, né? Então, por exemplo, nós temos agora, essa semana, espero que amanhã ou quarta-feira, a gente esteja lançando o curso de vôleibol, né? Nós tivemos um pré-lançamento, onde a Adriana, que é nossa aluna, ela fez no pré-lançamento, ali ela está ajudando junto com os membros VIPs, né? Que eu chamei, que são os primeiros a testar a plataforma. A Adriana falou assim, olha, não está chegando isso aqui direito para mim. Então, ela me ajudou, esses membros ajudaram a construir essa plataforma e amanhã ou quarta, a gente está fazendo o lançamento, né? Do curso de vôleibol e de um curso que eu fiz, cara, que eu fiquei encantado, que é o curso de Enneagrama, né? E o que que é Enneagrama? É um curso onde você vai ter a oportunidade de saber a sua personalidade, né? E por onde tal você tirou isso aí? Cara, um professor que eu fiz o curso e que é o professor da Universidade de Esportes para esse curso, ele mostrou o seguinte, por que que uma pessoa se dá bem numa equipe com uma e não se dá bem com a outra? Certamente, vocês têm alguém dentro do clube, né? Não gostam nem de olhar para essa pessoa aqui, né? E aí a gente vai ver o seguinte, são personalidades diferentes, mas quando eu não me dou bem com uma pessoa devido a minha personalidade, eu tenho ferramentas para entender qual é a dele e como eu posso chegar e me aproximar dele. Aí é que está a grande riqueza de trabalhar em equipe, né? E aí eu falo isso porque que eu eu quis o curso de Enneagrama na Universidade de Esportes, porque eu queria montar um time sempre com todo mundo parecido comigo, cara. E eu fui vendo que era a maior besteira, era a maior besteira, não, todo mundo tem que ser desse jeito, né? Porque a gente monta um time legal, mas time legal não vai ganhar campeonato, cara. Tá? Time legal não vai ganhar campeonato. Então, eu tenho que ter time onde um vai cobrar do outro, e eu preciso de personalidades diferentes, porque se todo mundo for lá, ah, não, tudo bem, não, não, errou, não, tá bom, não se preocupa não, ali na frente a gente dá um jeito, não dá tempo, cara, mas vai ter que ter um pra falar assim, vambora, cara, vambora, se mexe, eu tô treinando, eu tô fazendo aqui, você não vai fazer? Então, a gente tem que entender essas personalidades, e a diversidade dessa personalidade vai fazer com que eu tenha vantagem competitiva. então, esses foram os dois cursos que eu trouxe pra fazer o lançamento, né, e a partir desse curso, a gente vai ter jogos lúdicos, brincadeiras pra primeira infância, segunda infância, pra terceira idade, a gente vai ter aula de anatomia, aula de cinesiologia, de biomecânica, de bioquímica, vai entrar com basquete, já gravei um curso com o professor Joel, que ele é do atletismo, cara, atletismo, cara, nós gravamos até salto com vara, salto com vara, né, então, tá sendo tudo preparado, tá sendo tudo editado, o atletismo, gravamos ginástica, ginástica olímpica, né, pra fazer, que são bases do treinamento, que é ginástica e atletismo, como que eu posso fazer correção de movimento, passadas no voleibol, que eu posso fazer com correções através do atletismo, né, que é básico pra gente, então, como que o atletismo trabalha a variação de batida de perna, a variação de pé, o skipping, os saltos, coordenação de saltos, coordenação de membros, então, tudo isso aqui eu pensei da gente unir teoria com prática, né, pra colocar dentro da universidade, e aí, veio dessa loucura minha aí. Deixa eu aproveitar esse, o que você tava comentando dos cursos, tem a gente conversando em off, né, tem um curso que, que o Talmo comentou comigo, que a princípio, assim, vai ser muito interessante, que é sobre vôlei, mas não em português, né? Eita, dia 13 de julho tá sendo lançado. Conta um pouquinho mais. Então, cara, eu vejo assim, muitas vezes, nós treinadores do Brasil, SANAE pode ser, pode afirmar isso aí pra gente, nós perdemos oportunidades, né, de trabalho, porque a gente não tem o domínio da outra língua, né? A gente fica com medo, a gente fica com receio, e aí eu fui conversando com o Pira, né, que a gente fez cinco aulas de vôleibol, todo o processo de aprendizado, passando pela parte física, pela parte psicológica, do vôleibol, tudo, e aí nós começamos a preparar um curso de vôleibol em inglês, né, pra preparar atletas, treinadores, professores, e assim, quais são os comandos que a gente vai dar num treinamento, tá? Então, assim, bem específico, né, porque eu vejo assim, vai estudar inglês, I am Bob Wilson, lá de trás, the books on the table, aham, cara, você vai aprender na prática ali, com o vôleibol, lá dentro de quadro, porque os termos, block, set, pass, receive, isso aí você vai ter, você vai pegar muito mais fácil, né, porque tá dentro do seu contexto, e aí o Pire fala muito bem inglês, né, tem um conhecimento muito grande, um cara super inteligente, né, com uma didática bem bacana, e aí dia 13 de julho, ah, eu tô falando, nem na Universidade de Esportes, Arthur, eu coloquei vagabundo, nem na Universidade de Esportes eu coloquei, esse curso eu tô falando aqui pra vocês, né, mas dia 13, um curso de inglês no vôleibol, legal, vai ser muito bacana, muito bom. Esse aí vai ser sensacional, eu falo porque assim, eu quando eu vim pra cá, eu não falava nada inglês, né, o inglês é o inglês de escola, cara, e foi muito louco, porque eu cheguei no clube, eu não falava nada inglês, só que tinha um treinador, que era o Nutt, né, falava português, e o Gomes, venezuelano, que jogou na seleção, jogou contra o Brasil aí, e aí, cara, eu fui aprendendo inglês na marra, eu estudava 5, 6 horas por dia, e aproveitava, errava, hoje eu já consigo dar o treino, assim, tranquilo, e vai embora, sabe, mas é isso aí, mas a linguagem do vôleibol, né, ajuda muito, ajuda muito, né, e aí, eu falo sempre assim, pros meus alunos, né, o corpo fala, gente, o corpo fala, né, então, se eu tô falando assim, ataca lá na diagonal, e tô olhando pra cá, pô, não é nada, então eu vou mostrando, vou dirigindo e tudo, mas, o que a gente desenhou, né, do conteúdo do curso, não necessariamente você tem, claro que você tem que saber um básico ali, tudo, né, mas a gente vai dar uma, vai monitorar o pessoal com material, pra eles entenderem esse básico, entendeu, e a gente vai fazendo com que na prática, a gente consiga, eu acredito, eu acredito, que a gente vai poder ajudar muitos treinadores, e muitos atletas, pra ter a oportunidade de sair, e sem medo, sem medo, entendeu, porque, e aí é que entra a minha loucura, né, cara, a minha loucura, é ver o que eu não consigo enxergar até esse momento, sabe, é tentar ir mais além, o que que eu tô podendo fazer pra ajudar os outros, aí eu vejo, pô, tem oportunidade pra ir pra fora, vários treinadores, nós temos qualificação de treinadores aqui, cara, né, você pega lá nos Estados Unidos, qualquer um que jogou, que viu a filha jogando, pode ser treinador, e a gente tem a capacidade aqui de fazer uma faculdade, de ter mais faculdades envolvidas, mais conhecimento envolvido, então é hora de botar na prática, então esse foi o objetivo de, de estar oferecendo e dar oportunidade pras pessoas, de terem um curso como esse, que eu não vejo um curso desse no mundo, então eu penso, o que que eu não tenho no mundo que eu posso fazer aqui, então é isso que nós vamos fazer, né, então, dia 13 de julho. Muito bom, e onde que as pessoas vão conseguir acessar os cursos? Então, o curso vai estar na universidadedesportes.com.br, Ah, o site está na descrição do vídeo, Jair. Isso, universidadedesportes.com.br, aí nos canais, no Instagram, a gente tem na Uesportes, no YouTube, Uesportes, inclusive no YouTube, tem várias aulas lá, gratuitas, para o pessoal assistir, para ver as coisas, tem material, que pode mandar para a gente aqui, por exemplo, nós temos um curso, que vai falar sobre carreiras de sucesso, né, como que uma pessoa, que está numa faculdade hoje, o que que ela pode fazer dentro da carreira dela? Quais são as ferramentas que ela precisa como profissional, para fazer parte de uma equipe? Quais são as ferramentas que ela precisa para estar dentro de uma empresa, para estar dentro da parte de gestão, para estar dentro da parte administrativa, né, então, abrir um leque, o máximo, por quê, cara? Porque eu vejo assim, muitos atletas que jogaram comigo, hoje, quando terminam a carreira, não tem oportunidades de trabalho, às vezes, por não ter se qualificado lá atrás, por não ter se aprimorado lá atrás, então, a ideia é que as pessoas consigam ter essa oportunidade agora, né, aí vem uma outra parte da universidade, que eu, eu, mais uma vez, cara, eu não penso em fazer a coisa para ganhar sozinho, sabe? Não penso. então, na nossa plataforma, por exemplo, quem se tornou membro VIP da plataforma, né, que testou, que fez as coisas, tudo, agora, no lançamento, eles vão poder vender os nossos cursos e ganhar, cara, agora, no lançamento, 50% do valor do curso. Imagina, nós vamos vender, e, cara, o curso é meu, tudo, tudo vai ser meu, mas eu quero partilhar. Por que, o que que eu pensei, cara? É, eu, eu acho, é o que eu acredito, tá? Eu acho que os treinadores das categorias de base do Brasil, eles são muito mal valorizados, muito mal remunerados, na sua grande maioria. E eu acho que, e acho que a formação deveria ser muito mais valorizada. Os treinadores, porque estão buscando, se estão buscando, é, Arthur, que nível você é? Três, não é? Sim. Imagina, cara. Então, olha a quantidade de conhecimento que, que os nossos treinadores das categorias de base têm. E aí eu falei, poxa, mas às vezes não tem condições de comprar uma uniforme, é, legal pro time, às vezes não tem condições de comprar uma bola ideal, às vezes não tem condições de comprar um material de, de apoio, de treinamento, né? Aí eu falei, eu quero proporcionar pra essas pessoas, que se elas venderem os cursos, né? Divulgar na rede social, ele vai ter um link dele, divulgou, alguém comprou, cara, automaticamente você tem 50% do valor do curso, né? Então, esse pra mim é o grande diferencial, cara, de poder fazer as coisas e poder estar ajudando outras pessoas também. Sensacional. Show de bola. Muito bom, muito bom. Gente, nós já estamos uma hora e 40 aqui, né? Eu vou, eu vou passar aqui por umas duas ou três perguntas da galera, que a galera mandou, e a gente vai caminhando pro final, porque se deixar, eu já conheço todo mundo aqui, nós vamos ficar conversando. A gente tem que ir caminhando. eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa, hein? Próxima, próxima live de vocês, a Universidade de Esportes vai fazer parte do, do crescimento de vocês aí, tá bom? Tem que ser parceiro de vocês, e vocês vão ser meus aqui também, né? Né? É, bom, a pergunta é do Eric. Palmo, como você enxerga a diferença de trabalhar com vôlei feminino e vôlei masculino? É muito diferente. É muito diferente. É outro esporte, né? É outro esporte. Mas lembra que eu falei, né? Tecnicamente, a gente trabalha firme do mesmo jeito. Só que o comportamental é muito diferente. Sabe? As emoções do feminino, elas vêm muito mais afloradas, sabe? Muito mais, cara. E assim, antes eu achava que era frescura, eu achava que era bobeira, mas não é não, galera. A mudança é muito grande. A mudança é muito grande. Treinamento com o feminino é... Tem que ter uma tensão muito grande. Você quer ver uma coisa? Quando você trabalha com uma sobrecarga com o feminino mais alta, né? E dependendo do ciclo menstrual das mulheres, pode ter uma... Existe uma possibilidade muito grande de aumentar risco de lesão no feminino. Principalmente com fratura por estresse. De tíbia, né? Então, acontece... Pode acontecer muito isso. Por quê? Porque a mulher perde muito fluxo sanguíneo na parede vital dela, né? Então, vai perdendo o fluxo. Então, a periferia, ela para de irrigar. Então, tem menos fluxo sanguíneo de periferia, principalmente membro inferior. E aí, acontece que vai deixar para a parte mais vital. E aí, você vai. Tem impacto, sobrecarga. Aí, a tendência é que não tem sangue, então, não está irrigando. Pode ter uma fratura por estresse. Deixa, rapidinho, eu vou interromper só porque eu lembrei que agora, assim... Eu e o... Eu não, né? Nós, na live em que o Talmo participou com o professor Herbert, surgiu uma discussão sobre a eficiência da transição 1 ser maior no masculino e a gente não saber do feminino, né? E aí, estou trazendo, assim, em primeira mão também, só para devolver o Talmo que lançou aqui antes de lançar no primeiro passo, eu e Leandro Dutra, nós terminamos, nesse final de semana, uma análise do campeonato americano feminino 2019 e fizemos as mesmas análises sobre as transições e identificamos que no feminino, hoje em dia, assim como a gente também tem o vídeo que os outros treinadores trazem falando que o feminino vai ser o nome do masculino, o side-out diferencia mais as equipes vitoriosas diferenciaram, né? Nesse campeonato de 2019. Só trazendo aqui porque a pergunta foi diferente do masculino e feminino, apesar disso, não sei se é uma diferença, e como estava aqui na discussão anterior também, mas sabendo que não vai dar para a gente discutir agora, mas já está bem, já é uma abertura para uma próxima live. É, boa. Paulo, pergunta do Auro. Como atleta, qual tipo de liderança de treinador você melhor se relacionava? Qual tipo de liderança você adotou como treinador? Beleza. O Henrique, eu sempre procurei respeitar todos os estilos de treinadores. Todos. Peguei treinadores dos mais variados estilos possíveis e das mais variadas competências também. E como atleta, uma coisa que eu tinha com esses treinadores era o respeito por tudo que eles faziam. Isso aí era a principal característica que eu tinha com eles. Porque eu peguei vários. Peguei vários de cada um com uma personalidade, cada um com um comportamento, mas eu, eu, aí só eu, respeitei todos eles. Eu peguei técnicos de seleção brasileira que eu respeitava. Peguei treinador de categoria juvenil que eu respeitava. Sabe? Então, o que eles falavam pra mim era uma ordem. Eu fazia tudo o que eles pediam. E sempre estava podendo ajudar. Agora, como treinador, eu sempre fui muito de uma liderança participativa, sabe? Sempre fui muito de liderança participativa. Sempre gosto muito desse estilo, mas vi que, em alguns momentos, ela tem que ser uma liderança meio que autoritária, sabe? Não autoritária, mas de autoridade. E aí, você tem que tomar algumas decisões e tem que ser firme nela. Porque não dá pra abrir muito. Não dá pra ser muito democrático pra algumas coisas. Então, esse foi o ponto. Eu acho que a liderança participativa faz com que os seus atletas e a sua equipe cresçam junto nessa tomada de decisão e corresponsabilize seus atletas pra isso também. Então, se deu errado, o treinador que escolheu tudo é ele que fez isso aí. Então, não. Nós vamos ter que dividir algumas responsabilidades. Claro que a principal é a minha, eu vou assumir e tudo, mas eu acho que dividir essa liderança com as pessoas é muito importante. Algumas vezes, eu, por exemplo, falava assim, nós temos a opção de sair às seis horas da manhã e nós temos a opção de sair às nove, às nove e meia, dez horas da manhã. Qual que vocês querem? Ah, seis horas da manhã a gente chega pra almoçar e dez horas da manhã a gente chega às cinco horas da tarde. Qual que vocês querem? Não, queremos sair às seis horas da manhã. Beleza. Então, comprava tudo, passagem, né? Era democrático, né? Aí, quando era no dia anterior, a gente falava assim, gente, três horas a gente sai do clube. Hã? Três horas da manhã? Mas eu vou às seis? É, então, só que nós temos que chegar às cinco. Nós temos que chegar uma hora antes, temos que sair, fazer as coisas, arrumar. Então, nós temos que sair antes. Ah, mas aí era uma bagunça, né? Não, por quê? Aí vamos, na próxima viagem, e aí, qual que vocês querem? Não, dez horas da manhã. Aí a viagem era pra Rio do Sul, eu lembro, tinha feito. Rio do Sul, a gente chegava às cinco horas da tarde, o pessoal varado de fome, vocês pediram? Ah, não, mas não é possível, vamos voltar pra seis horas da manhã. Então, tem hora, cara, você coloca A, eles vão querer B, coloca B, eles vão querer C. Então, tem hora que tem que falar, é isso, isso, acabou, tem que dar muito moral, mas não. Perfeito. Galera, pô, muito bom, vamos caminhando já para as nossas considerações finais. Eu, antes de passar a palavra para cada um, para as considerações finais, vou só aproveitar para falar de novo sobre o Leio na Rede, que é nosso parceiro, eles estão... Ai, peraí, que eu não estou enxergando, então. O que vocês estão mostrando aí? Agora sim. Ah, Universidade de Esportes, isso aí. Ah, esse é o curso. É do lançamento de amanhã, ué. Legal, legal. Lembrando que está na descrição do vídeo aí, o link do site da Universidade de Esportes. Vou falar sobre o Leio, na rede, eles estão fazendo um sorteio, pode participar do sorteio até quarta-feira e estão sorteando aí cem reais em compras no... e agora me deu um branco, esqueci qual site que era, gente, vocês lembram? Saraiva. Lembrei, isso, na Saraiva, então, vale compra de cem reais na Saraiva para comprar livros, mas vou falar para vocês participarem, mas eu vou ganhar, já tenho certeza absoluta que eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou comprar esses cem reais em livros, com certeza, mas, de qualquer maneira, participem, sigam o Leio na Rede, lá no Instagram, tá bom? Pessoal, então vou passar para vocês o recado final de cada um, por favor, começando pelo Arthur. Bom, agradecer o Talmo pela disponibilidade em conversar com a gente, agradecer o Naê, agradecer todo mundo que assistiu a gente, e divulguem esse vídeo para outras pessoas, que tenho certeza que conhecer a pessoa do Talmo e a história dele incentiva muita gente, agradecer o Henrique, e já tinha agradecido o Talmo, mas vou agradecer de novo, mas muito obrigado pela oportunidade, você ter aberto esse espaço e você ter trocado com a gente todas essas experiências e todas essas histórias, tenho certeza que, não só para quem assistiu, mas para mim, para o Naê e para o Henrique, também foi muito gratificante e construtivo. Bacana. Boa, Naê. Vamos lá, agradecer a todo mundo aí por mais esse dia de A Beira na Quadra, e é sempre bom conversar com o Talmo, sempre a gente aprende uma coisa nova, e agradecer mesmo, e até breve. Beleza. A Andréia está, a Deia Neves, o Deia, grande abraço para você de São Paulo, viu? Talmo, fica à vontade para dar seu recado final. Ufa, vamos lá. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem, deixar um direcionamento e tudo, e eu vou puxar aqui do Eric, que colocou, ele colocou como senhor, e é meu professor lá do Olímpico agora, meu treinador lá do Olímpico. Daqui a pouco, nós estamos juntos, eu fiz o processo seletivo com ele, e está lá, vai trabalhar com a gente, estou muito feliz, e ele falando, como é que eu vejo agora a volta dos treinos? E aí, eu vou colocar, acho que vai servir para todo mundo, porque a gente passa por incertezas, nesse momento, sem saber quando volta, como volta, o que vai acontecer, qual vai ser o nosso final, qual vai ser o nosso início, a gente não sabe nada disso. E na vida da gente, a gente não tem essa certeza também. Na vida da gente, a gente sempre espera um novo, a gente sempre espera novos desafios, mas o que eu poderia deixar para vocês é que se preparem, se preparem para o que está vindo de novo, se preparem para as oportunidades que apareçam. E nessa preparação, eu costumo sempre dizer que na vida da gente, eu não sei onde é que cada um já chegou, com as conquistas e tudo, mas eu posso garantir para vocês que se você estiver com Deus, você pode muito mais. Muito mais. eu não sei onde cada um chegou na vida, mas eu posso garantir para você, com Deus, você pode ter a certeza que onde você está é o melhor lugar. Então, que Deus abençoe muito vocês, que dê força para esse momento de incertezas, mas também que dê esperança para poder continuar melhorando, continuar aprendendo, continuar ajudando as pessoas, porque acho que quando a gente botar a cabeça hoje no travesseiro, a gente vai falar, poxa, eu pude ajudar uma pessoa, e aí valeu a pena. Perfeito. Beleza? Então, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe. Depois dessa mensagem final e desse papo sensacional de hoje, só posso agradecer ao Talmo, foi um privilégio poder participar dessa conversa. Arthur e Naê, companheiros do canal, obrigado aos dois, como sempre. Talmo, parabenizar pela trajetória, pela história e também pelo projeto da Universidade de Esportes, com certeza vai ser um sucesso, pelo que a gente já viu, tem bastante coisa interessante e estaremos juntos aí, esse curso do inglês e o vôlei com certeza vou fazer, eu já estou dentro desse aí. Show. Ah, outra coisa, Henrique, outra coisa, o curso de vôlei, eu coloquei os pilares que eu entendo como principal para um jogo de vôlei, e assim, são os detalhes que o Talmo enxerga para o vôlei. Então aqui, cara, você não vai ter, ah, me dá um exercício de ataque, não, nós vamos construir junto nisso. E uma das coisas que eu fiz agora para os primeiros cursos que foram vendidos, nós temos aulas especiais, e essas aulas a gente vai pegar em detalhes o que acontece, por exemplo, de todos os movimentos do vôleibol, sejam eles habilidades ou sejam eles os fundamentos, eu pego em cima da cinesiologia para ver como que eu posso corrigir os movimentos. Então eu vou em cima de ângulo, eu vou em cima de articulação, vou em cima do tendão, vou em cima da musculatura, para que, qual é o próximo passo para corrigir. se eu tenho um movimento mais livre, como é que eu faço para que o meu atleta possa ter o melhor desempenho? Então eu vou achar um meio de fazer com que ele tenha o melhor, a melhor performance. É isso aí que nós estamos estudando na universidade. Então, é um outro ponto também que na universidade a gente está preparando para um journal, é uma revista onde nós vamos pegar artigos de pessoas para colocar dentro da universidade. e a gente vai ser referência nesses aprendizados do voleibol, do esporte, da gestão, vamos estar tudo aqui dentro da universidade. Beleza? Muito legal. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Valeu, Talmo. Sempre um prazer. E o canal está aberto para quando quiser voltar. Perfeito. Maravilha. Obrigado aí por tudo. Valeu. Valeu quem está assistindo a gente também. Fica ligado que a gente está com uma programação muito legal para esse mês de julho. Nós vamos ter coisas bem especiais aqui no canal. Fica atento. Vai lá no canal do Telegram para acompanhar mais de perto. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.